Aê garotada, beleza? Eu sou o Sérgio Barros e você está no canal RTH Drone, o canal que quer que o seu drone volte pra casa. Galera, tá vendo aí o telozinho em cima da mesa? Cirurgia? Pois é galera, comprei uma anteninha de 4 DBI, vou colocar nele. Tô até ali medindo mais ou menos o tamanho do fio pra cortar depois, pra encaixar a anteninha. Vamos abrir o telozinho aí usando a minha chave de fenda da Xiaomi. Essa chave de fenda é legal porque ela é a pilha. Então você troca a pilha, acabou a pilha, vou trocar, você coloca, pode usar a pilha recarregável. Isso eu achei legal, tem dela com bateria embutida, mas eu achei bom desse jeito porque posso colocar a pilha recarregável e eu vou ter essa chave pro resto da vida. Então antes de eu começar a abrir o tele e mostrar como trocar a antena, gostaria que vocês dessem aquela inscrição no canal. E vem comigo depois da vinheta. Galera, como eu disse, vamos começar a abrir ele aqui. Abrir o telozinho não tem segredo, né pessoal? Vocês já viram aí em vários canais, inclusive no meu tem vários vídeos aí, vou deixar uns cards e alguns aí como abrir o telozinho. Essa é a anteninha que eu comprei, uma anteninha direcional de 4 DBI's. Ela tem um fiozinho longo, você pode cortar como eu cortei, mas é uma anteninha que eu acho que vai dar um ganho legal. E ela é bem levinha, ela é bem levinha mesmo, ela acrescenta quase nada de peso no tela. Eu abri ali, tirei a capinha dele aqui, molezinha, vou mostrar pra vocês aqui agora aonde a gente vai trocar. O tela tem duas antenas, a gente vai trocar uma delas, a outra a gente vai deixar. Porque ali, são aqueles dois fiozinhos lá, o terra, que é o mais embaixo, e o fio do sinal, que é o mais de cima. A gente vai trocar esse aí, porque eu vou trocar essa antena, que essa é mais fácil de tirar do que a outra, e a outra eu vou deixar. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou colocando uma antena direcional no tela. A outra antena que ele tem é uma plano terra omnidirecional. Então, eu vou deixar ela, porque o tela trabalha com dois sinais de antena, ele sempre pega o sinal mais forte. Então, por isso que eu vou deixar. E aí, uma cena direcional fica mais longe, e a outra cena omnidirecional, quando ele estiver perto e eu virar ele, eu ter essa antena como apoio. Estou ali medindo o tamanho do fio, galera, pra ver onde eu vou cortar o fio, porque eu vou ter que cortar pra não ficar sobrando. Se você não quiser cortar também, não precisa, você pode deixar com ele original, porque ele vem com a pontinha mais bem acabada no original. Mas se você optar por cortar igual a mim, você vai ter que descascar o fio ali. Lembre-se que você descasca a pontinha que está no meio, ela está no invólucro de borracha, que é o sinal. E em volta vai ter o terra, que está no invólucro de PVC, que é o pretinho, em volta do cabinho. Então, você tem que tirar os dois e fazer ali uma parte negativa, que é a malhazinha do fio, e a pontinha que está sozinha é o positivo do fio. Eu vou mostrar uma foto pra vocês daqui a pouquinho, depois que eu tirar ali, você tem que tirar com cuidado, porque os fios são muito fininhos. A malha de terra também é super fininha, você tem que tirar com muita delicadeza. Vai com o estilete devagarinho, tira. O do meio, que é um caninho, ele tem um caninho transparente e o fio passa por dentro desse caninho transparente. Você pode até pegar o alicate e cortar a pontinha, pra você tirar essa pontinha. Depois você enrola devagarinho, igual eu estou fazendo ali com a malha, tá? Pra você fazer uma ponta com ponto de saldo ali. Olha lá, tá vendo que o pontinho agora que eu vou fazer? Vou pegar o alicate e vou puxar pra fazer o pontinho do positivo, porque ele estava dando um caninho ali no meio. Mas faz com cuidado, porque qualquer coisinha você corta o fio. Aí você tem que fazer tudo de novo. Faz com bastante cuidado. E mais ou menos, olha o tamanho ali, onde você vai soldar. Olha a distância entre a malha, que é o negativo, que é a parte de fora do fio, e o positivo, que é a parte de dentro do fio. Você olha mais ou menos o tamanho, tá? Pra você também não fazer uma malha de negativo muito grande. Depois pra soldar ela pode esbarrar em outro lugar e esbarrar até no positivo, fechar a cor e a sua antena não vai funcionar. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ela vem, que vocês também podem optar em não cortar e já aproveitar, porque ela já vem preparada. Olha, embaixo é como ela vem, tá vendo? A pontinha do fio, depois o caninho, depois a outra parte da malha. Lá em cima como eu fiz, ficou meio feio. Se você quiser, pode. Depois você enrola um pedaço desse fio na antena, vai ficar um pouco mais feio. Mas também pode fazer se você quiser cortar e não tiver aquele trabalho de tecapar o fio. Aqui é simples, galera. Não tem muito segredo. Você vai ali esquentar o ferro de solda, né? Tem que ter um ferro de solda bom. E você vai fazer o quê? Elas são duas soldas, vocês viram na minha lista da foto, uma bem próxima da outra. Então você faz o quê? Você esquenta o ferro de solda e empurra com uma espátula pra tirar. Ali eu tava com um fiozinho na mão, empurrei com um fiozinho pra tirar o fio e o terra da antena anterior. E como ela é bem pequenininha, ela tem um chanfrozinho ali entre a placa e a carenagem de tela, você só enfia a antena antiga pra lá, o fiozinho, porque amanhã se você quiser soldar de novo a antena antiga, é só voltar o fio pro lugar e soldar. Você empurra ele pro cantinho e solda esse por cima, no lugar onde tava o outro. Não deu muito pra mostrar aí, mas não tem segredo. É naquela foto que eu mostrei no início. Tem dois fios e só solda em cima daqueles dois fios. Não tem segredo nenhum aquilo ali, entendeu? Aí trocou a antena, tá bom, acabou. Isso aí ia trocar a antena, não tem nada de mais. A antena original ficou aí, porque ela tá dentro do pezinho ali. O fiozinho passou naquele chanfro que vem no pezinho, né? Uma é do motor, a outra é da antena. Ele ficou ali no mesmo lugar, porque ele é muito quimio, ficou ali no mesmo lugar. Tá vendo que agora você quer ver o que eu uso pra puxar, tá vendo? Eu uso uma espátula pra puxar. Ele ficou ali, no mesmo lugar. Amanhã, se você quiser, você dá de novo ferro de solda na antena que você colocou. Puxa ela, ela sai, você vem com a outra solda em cima. Virou original de novo, sem problema nenhum, tá galera? É muito simples trocar a antena, galera. Simples pra caramba, tá? Desse lado. A do outro lado, eu não aconselho trocar se você não souber. Ela é mais chata de trocar, porque ela tem três pontos de solda. Então ela é mais joadinha de fazer. Mas eu preferi trocar isso desse lado aqui, que é melhor, que é bem mais simples de fazer. É mais tranquilão de fazer. Você vira aí que... Vocês viram na foto lá. Eu vou repetir a foto pra vocês aqui de novo, pra vocês verem aqui onde é, tá? E você vai que é muito, muito simples de fazer. Não tem segredo, galera. Não tem segredo mesmo, tá? É tranquilão. Agora, não tem mais nada demais. Agora eu vou pegar e vou fechar ele. Vou fechar ele. Vou encaixar o fiozinho no mesmo lugar onde sai o outro fio. Você vê que eu vou puxar e colocar no mesmo lugar onde sai o outro. Tô dando uma olhada ali pra ver se ficou tudo certo. Se eu não pudei nada errado. Se não tem nenhuma solda fechando curto nem nada. E vou colocar ali ele no lugarzinho onde sai o outro. Vou colocar ele ali e vou colocar a carenagem por cima. E vou fechar o drone. Então, assim, zero segredo. Qual é a ideia aqui, galera? Essas anteninhas do Té, elas são muito pequenininhas. Muito pequenininhas mesmo. Eu suspeito que ela deve trabalhar aí com dois dBis no máximo. No máximo, dois dBis. Entendeu? Então, assim, ela é bem pequena porque ela é muito pequena. Ela é uma plana terra, tem um ganho bom. Ela é omidirecional. Isso ajuda pra caramba porque ela pega o sinal de qualquer lugar que ele vier. E como ela é plana terra, ela tem as duas polaridades. Então, assim, essa aqui é uma antena polarizada na vertical ou na horizontal. Depende da condição que você colocar ela. Mas ela é direcional. 100% direcional. Por ela ser direcional, ela vai ter um ganho maior. Com certeza absoluta. Em uma direção. Lógico, para você virar o drone, você tem que virar bem rápido. Porque ela, como ela faz direcional dos dois lados. Ela é uma antena que ela joga pra frente e pra trás. Ela só não joga pro lado. Você tem que virar rápido o drone pra poder ela passar a pegar de novo. Porque ela tava pegando disso de costa. Quando você vira o drone, ela vai pegar de frente. Com a mesma intensidade que ela pegava de costa. E no momento que o drone tá girando, acaba que a omidirecional ajuda. Mas dependendo da distância, ela não vai pegar bem. Então, isso é uma coisa que você vai experimentar. Não sei se tudo que eu tô falando aqui vai funcionar. Já adianto pra vocês, né? Vou fazer um spoiler do próximo vídeo. Porque eu tô editando esse aqui depois de ter feito o outro. Já fiz um teste e melhorou o sinal. Melhorou o sinal? Sim. Significativamente melhorou. Vocês vão ver aí. Eu vou comparar um vídeo que eu tinha com o Telo. Voando no mesmo lugar. Com o Xiaomi Repeater no mesmo lugar. Eu sentado no mesmo lugar. Com o mesmo telefone. O tanto que eu voei sem perder sinal. Sem ter lag na imagem. Comparado ao outro. Que eu voava com ele sem essa antena. Então, melhorou. Vai ter vídeo de long range ainda. Eu vou fazer. Porque eu acho que agora com essa antena. Mais o repetidor. Eu vou conseguir um long range de boa qualidade. Então, também vou fazer esse teste no próximo vídeo. Então, assim. Fiquem aí por aí. Porque vai ter vários testes aí ainda. E eu tenho uma outra anteninha ainda. De 5 dBis. Que também depois eu farei um teste. Só que ela não é direcional. Ela é omnidirecional. Mas, mesmo assim, eu quero fazer um teste com ela. Apesar de eu achar que essa vai ter um resultado melhor. Mas, vamos fazer um teste. E depois, a que melhor se comportar. Que dê maior ganho. Que voar mais longe. E com um sinal mais forte. E mais estável. Eu depois coloco para vocês aqui. Qual é a antena que é. Onde eu comprei. O link da Banggood ou da AliExpress que vocês compraram. Beleza, galera? Então, assim. Eu vou aproveitar que nós estamos chegando no final do vídeo. Porque eu estou só fechando o tela ali. Só organizando a antena no lugar. Eu queria que vocês pudessem compartilhar esse vídeo com a galera. Mete-se aquele likeão agora. Não esquece do like. Mete aquele likeão para ajudar o canal. E comente aí. E se você não conseguiu enxergar bem. Porque aí a câmera não está em uma posição legal. Ou porque você não conseguiu pegar o detalhe. Pergunta nos comentários aí que eu respondo para você. Tiro dúvida. Se precisar até, troca aí um e-mail para a gente tirar alguma dúvida. Está aí a posição que eu coloquei. Essa é a primeira posição que eu vou testar. Vou testar ela em outras posições depois. Para ver qual a melhor posição que eu encontro para ela ficar. E vamos ver como é que dá. Você vê que não ficou feio. Fica até bonitinho. Não atrapalha em nada. Ela tem uma dupla face ali. Então, vamos testar. Espero o próximo vídeo aí. Ver os testes. Vamos ver o que vai dar, galera. Valeu. Fui. Até um próximo vídeo. Se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos. Tchau. 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 Tchau.